Olá, seja bem-vindo ao All Carros, eu sou a Rafaela Borges e este é o lançamento do novo BMW i4. Ele é um sedã coupé, que a BMW também chama de Grand Coupé, tem duas versões, a eDrive i40 e a M50. Os preços, R$ 496.950 para essa aqui e R$ 596.950 para a M50, que a gente vai acelerar na pista daqui a pouco. Vem conferir. Começando pela dianteira, está aqui a tradicional grade do duplo feijão da BMW, muito polêmica. Tem gente que se acostumou, tem gente que realmente gosta e tem gente que não acha legal. O que você acha? Ela é fechada aqui na parte de cima, como na maior parte dos carros elétricos, e aqui essa abertura é para outras partes que não o motor, porque nós não temos aqui um motor a combustão e sim um propulsor elétrico. A entrada de ar, a pseudo entrada de ar, na verdade, também é fechadinha por aqui, com esses detalhes, mas nós temos essa abertura que vai jogar ar em direção às rodas. Isso é para aerodinâmica, para diminuir o arrasta aerodinâmico, coisa fundamental para a eficiência energética de um carro elétrico. Os faróis, que são full LEDs, tem esse desenho aqui duplo, esse detalhe peculiar, a assinatura BMW LED. As rodas também são bastante aerodinâmicas, elas têm dois tons, aqui num tom de prata bem clarinho e preto, discos de freios grandes e as pinças de freio na cor azul, que são típicas da divisão M da BMW. Você vê mais uma vez o logo M por aqui. Por que ele tem esses logos M, se só o M50 é um verdadeiro motorsport? Ele está com um badge visual da divisão M, e muitos carros da BMW usam essa solução. Vamos falar agora de lateral, você pode achar aqui que ele é bem parecido com o Série 3, mas de fato é outra plataforma. O que ele tem de diferente? Ele parece mesmo um sedanzão, embora a BMW classifique como Grand Coupé, mas o teto aqui, você tem uma coluna C bem mais rebaixada, e um porta-malas bem mais curto também por aqui. Então, quando a gente olha de pertinho, dá para notar bastante a diferença, especialmente nesse ângulo. Falando de traseira, carro elétrico não tem saída de escape, portanto, você não vê nenhuma aqui. A inscrição I4 e Drive 40, identificando a versão do carro. As lanternas entrecortadas pela tampa do porta-malas, e por falar em porta-malas, a abertura é elétrica. Aqui nós temos um dos carregadores, o carro vem com um carregador portátil, que suporta até 11 kW, e um all-box de 22 kW. Só que ele pode ser recarregado no AC apenas até 11 kW. Ele não usa os 22 ainda, isso pode mudar em breve. E aí você vê por aqui a capacidade do porta-malas, que é um bom porta-malas, bem melhor, por sinal, que o do Série 3, que acaba recebendo um estepe que prejudica a capacidade. Aqui nós não temos. Falando de carregamento, estão aqui as entradas, que são AC e DC. Aqui é AC e aqui é ADC. Na AC, no 11 kW, uma carga completa leva cerca de 10 horas, até um pouco mais. A bateria tem mais ou menos 84 kWh. Aqui na DC, que é essa tomada aqui, em 200 kWh, ele carrega em 31 minutos de 10 a 80%. Já no 350, pode ser em até 19 minutos. A BMW diz que esse aqui é um carro feito em uma plataforma exclusiva para elétricos, mas causa estranheza esse túnel central alto aqui. Não é uma coisa típica desse tipo de carro, né? Os elétricos, geralmente, feitos em plataforma de elétrico, não tem. Esse aqui tem. É uma traseira não muito espaçosa, se você observar aqui. E nós temos as entradas USB do tipo C atrás. E você pode sentir falta da saída de ar atrás. Elas estão aqui por baixo do banco, em uma solução diferente. Mas elas existem, sim. Eu vou continuar mostrando o carro para vocês, na versão M50, mas ela é igual a M40 daqui para frente. Ele tem essa característica de coupé aqui na porta, né? Não temos moldura no vidro. Então, isso já caracteriza bastante o gran coupé do que a BMW fala. Acabamento com alumínio, com couro e costura aparente. Mais alumínio aqui, nesses detalhes da porta. E nós temos o sistema de som, aqui uma caixa, aqui outra, da Harman Kardon. Mas ele não é o mesmo sistema do iX, que é um sistema bem mais avançado de som, um dos melhores do mercado. Ainda assim, muito legal. Aqui as memórias para o banco. Falando em banco, ele tem os ajustes elétricos. É um banco tradicional da BMW, semelhante a de outros modelos, com bom ajuste lateral. Você vê por aqui e ali. Costura aparente no banco também, que nesse exemplar está revestido de couro marrom. Olhada no volante. É um volante M. Ele tem, inclusive, as cores da divisão M aqui, que é o vermelho e o azul. Parte daquele pacote visual do qual eu já falei. E agora vamos ver lá dentro. Aqui nós temos aquele mesmo conjunto do iX, das duas telas integradas, que inclusive estreou recentemente no BMW Série 3 2023, em versão reestilizada. Um painel aqui configurável. Vamos mostrar os layouts que ele tem, certo? Três mudancinhas sutis. É bem igual o do Série 3, sem muitas diferenças. Aqui o multimídia. Essa tela é de 14,9 polegadas. Vamos falar da Home. Essas coisas que temos aqui, é tudo personalizável. Eu posso colocar o que eu quiser. Se eu quiser colocar, por exemplo, o meu BMW ali na frente, é só configurar. Aqui, tudo que ele oferece. Nós temos o navegador nativo. São muitos sistemas que ele tem também. Ele tem o Amazon Alexa. Ele tem a Siri, da Apple. Ele tem o sistema de inteligência artificial da BMW, que comanda algumas funções do carro. E no Alexa, o legal aqui, se sua casa tem automação, por exemplo, você pode abrir a cortina, ligar e desligar as luzes do próprio carro por meio do aplicativo. Aqui no acabamento, nós temos esse alumínio trabalhado, que lembra bastante fibra de carbono. Ele também está por aqui. Abrindo, nós temos porta-copos e aumentado USB do tipo A. Lá atrás, duas do tipo C e aqui, uma do tipo A. O alumínio continua por aqui. A alavanca do câmbio e o botão de start na cor azul, que são as cores da divisão M. E ele tem poucos botões. Quase tudo pode ser feito por meio do multimídia, mas ele tem alguns botões ainda. Compros modos de condução, sistema de estabilidade, câmera 360. 360 e aqui para o sistema de mídia. E por falar em câmera 360, aqui está ela. Nós temos os modos aqui, para ir vendo em diferentes posições, lateralmente e atrás. Nós temos também a visão 3D, que é essa aqui. E temos a visão Lava Jato. Três coisas bem interessantes. O carro vem com muitas assistências. Parque Assist, que é a assistência semi-autônoma ao estacionamento. E a assistência à marcha ré, que te orienta e faz algumas coisas automaticamente nas manobras de ré. É algo que a BMW trouxe a partir do Série 3, que estreou no Brasil em 2018. Aqui no volante multifuncional, algumas entradas para o sistema de assistência. Ele tem o controlador de velocidade adaptativo, ACC, com função Stop. Ele tem o leitor de faixas com função de correção. Então, isso forma um sistema semi-autônomo de condução, que é aquele que em algumas situações pode movimentar o volante em algumas condições, sem que o motorista precise interferir. Claro que ele tem que manter a mão no volante sempre. Bem, o teste do i4 vai ser bem rapidinho, só para você sentir mesmo a aceleração híbrida. É o M50. Ele tem 544 cavalos em dois motores. E ele tem 81,2 kgfm de torque. O 0 a 100 em 3,9 segundos. E a gente vai começar fazendo um loud control. Acionando o modo Sport. Aqui ele precisa estar no Sport Boost. E vamos lá. Você escutou o som? Esse aqui é o som artificial, bolado pela BMW, em parceria com o Hans Zimmer, que é responsável pela trilha sonora de Top Gun, que inclusive não ganhou o prêmio essa semana no American Music Award. Ficou em terceiro lugar. O modo Sport altera também a suspensão, porque esse carro, a versão M50, tem a suspensão traseira adaptativa. O que é bem legal, né? Então no modo Sport ele fica bem BMW mesmo. Aquele BMW mais esportivo, com respostas de direção super precisas. Dá para brincar bastante aqui nas curvas. E vocês estão observando que a gente está aqui numa pista molha. Para testar a aderência do carro, que é muito boa. Ela podia estar um pouquinho mais molhada? Poderia, mas ainda assim está dando para brincar legal. Mudando agora para o modo Comfort. Muda tudo. Conjunto motocâmbio, suspensão, sistema de direção. E aí ele vai ficando um carro mais dócil. Eu vou acionar agora o modo B, que é o modo de regeneração de bateria aqui no câmbio. Para mostrar uma das coisas bem legais que o carro tem. Quando eu vou em propulsão e chassi, ele está no modo adaptativo de regeneração. Eu tenho alto, médio, baixo. Eu vou deixar o adaptativo para explicar como é que ele funciona. Quando eu estou em uma situação, por exemplo, de trânsito, de rotatórias. Ele vai funcionar no modo de recarga da bateria, de regeneração da bateria. Para que eu ganhe mais autonomia. No entanto, se eu estiver em uma pista, sem ninguém à minha frente, rodando em velocidade constante. Ele vai rodar no modo velejar. O que isso significa? O modo velejar é o coasting. O famoso coasting dos híbridos leves. Isso significa que ele não está gastando bateria nesse momento. Embora ele não esteja recuperando energia. Então ele está poupando a bateria. Aí eu vou colocar no alto. E olha só. Vamos dar uma acelerada. E aí eu vou tirar o pé. Eu não estou freando. Ele vai diminuindo, desacelerando. E isso promove regeneração de bateria. Mesmo no alto, eu posso colocar médio, baixo. Não é algo que incomode tanto como, por exemplo, nos modelos da Volvo. Que é uma desaceleração bem mais forte. E não tem essa possibilidade de mudança. É o unpedal ligado ou o unpedal desligado. Então é ter daquele jeito meio incômodo ou não ter. Aqui no i40, mesmo nesse modo mais alto, não estou sentindo incômodo nenhum. E aí, me conta o que você achou do i4. Levaria um para casa? Fico por aqui. Tchau, tchau. Até a próxima.